Shabbat shalom a todos. Deixa eu beber uma água aqui antes. É muito bom estar diante da Casa do Eterno, ver a casa cheia. Esse período é um período muito conturbado para a nossa nação, envolvido com muitas festas, muitas questões que a gente não compartilha, mas é interessante que a gente está, ou esteja, justamente nessa porção, onde fala sobre julgamentos, na porção Shabbat shalom, como já foi falado, ela se encontra ali em Êxodo 21 e vai até o capítulo 24 de Êxodo. Ela está no meio de uma série de regras, está no meio de um encontro, um grande encontro do Eterno com o seu povo. Logo depois da saída do Egito, o Eterno, ele faz o povo subir, se consagrar. E desde a paraxá passada, que eu estudou na semana passada, onde na paraxá Getro, nós vimos a linha do 20, as 10 palavras, e o Eterno continua passando essas leis e que dizem muito respeito a nós. E hoje nós vimos um ato, na minha forma de ver, um ato de grande importância, que a Sofia subia a Torá, mas é um ato singelo também. Ela se coloca com uma oração muito bonita, pedindo ao Eterno compaixão da vida dela. E é um ato simples, singelo. Imagina se a nossa nação, a nossa cidade, o nosso bairro, imagina se a humanidade tivesse a capacidade de ter esse ato singelo diante do Eterno. Porque os julgamentos e os mandamentos que o Eterno coloca nessa porção são mandamentos extremamente visíveis em qualquer uma das nossas culturas, qualquer uma das nossas nações, mas o problema é que eles não são obedecidos. É claro que a gente tem ali leis civis, mas também existe uma lei de relacionamento com o Eterno. Essa lei de relacionamento com o Eterno, aí você já precisa, como o Eterno já estabeleceu, um sacerdote, você precisa de uma nação sacerdotal, e todas essas coisas já estão estabelecidas. Eu acho que precisa baixar um pouquinho o agudo desse canal. Mas todas essas coisas já estão estabelecidas. Uma nação sacerdotal, que é Israel, sobre toda a humanidade. Um sumo sacerdote, que é Yeshua, a Ramashia, sobre toda a humanidade. O caminho está estabelecido, as regras estão postas, e todo aquele que crê, como foi a palavra aqui do Alexandre agora, também agradecendo, todo aquele que crê, abrir a sua porta, receberá o Machia, receberá o Messias, e poderá trilhar um caminho que ruma, ou que dá rumo, dá prosseguimento até chegarmos a um descanso eterno diante do Eterno, que é a nossa salvação, a salvação das nossas almas. É disso que fala também essa porção de hoje. Então, são leis civis, penais, instruções para juízo, ordem agrícola, relacionamento com o Eterno, as solenidades. Essa porção também fala sobre o representante do Eterno, um anjo, que depois da vinda, morte e ressurreição do nosso Machia, deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos consolar, para falar aos nossos corações. E a confirmação da aliança na presença de todo o povo. Nessa situação, a gente tem que entender que o povo saiu do Egito, está rumo à terra prometida. Para nós, o Egito é a nossa vida anterior, onde nós não tínhamos a Torá, não tínhamos mandamentos. Esse caminho que nós estamos vivendo hoje é a nossa peregrinação no Egito, nessa terra, no deserto, nessa terra, rumando para a salvação das nossas almas, rumando para tomar posse da terra prometida. Então, é essa analogia que se faz com essa situação. E assim nós nos unimos ao nosso povo Israel nessa questão. E é importante a gente entender isso, por quê? Se o Eterno colocou um anjo para ir com o povo e para falar com o povo, o povo tinha que dar ouvido a esse anjo, como a gente vai ouvir, hoje nós temos que entender do Espírito qual é o caminho que nós temos que seguir, continuar, para chegarmos até a salvação, até um período de paz diante do Eterno, de descanso eterno. Então, o objetivo dessas leis é estabelecer ordem, estabelecer uma moral, um bom funcionamento das relações dos filhos do Eterno, uns com os outros, deles com as coisas e deles com o Eterno. Então, são regras, as regras civis, as regras penais, se nós lermos com atenção, porque pelo adiantado a gente não vai esmeuçar muito essas questões, mas são simples de fazer a leitura, o entendimento, obviamente, é mais complexo, mas são leis que falam sobre as relações do homem com o seu empregado, nas nossas traduções traz escravo, mas é um servo, a relação do homem com as coisas, com as coisas dos outros, a relação do homem com os animais, todas essas coisas estão figuradas nessa porção. Isso tudo diz respeito ao comportamento, à nossa conduta. Se o nosso bairro, se os moradores da nossa rua, se os moradores da nossa cidade, da nossa nação tivessem esses mandamentos, obedecessem esses mandamentos, mesmo que não obedecessem aos mandamentos de relacionamento com o Eterno, nós teríamos uma nação mais ordeira, mais justa, mais respeitosa. Por quê? Nessa porção aqui a gente trata, por exemplo, sobre o respeito às pessoas mais velhas. Uma coisa simples que a gente vê que tem se perdido com o tempo. E não tem se perdido porque existe uma pessoa má, existe, essa maldade está em nós. Nós nascemos afastados da Torá e nós temos buscado encontrar a Torá por meio do nosso sumo sacerdote Yeshua, a Hamashia. Mas a gente tem que entender que a humanidade está afastada da Torá. A maior parte dos moradores da sua rua provavelmente não conhecem a Torá, por responsabilidade das autoridades eclesiásticas que estão aí sobre as igrejas, que fizeram uma ruptura ou apoiam uma ruptura entre o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Porque o nosso sumo sacerdote, ele é o cumpridor dos mandamentos, ele é o perdoador de pecados. E ele é aquele que dá condição de entendermos todas essas coisas. Então, apartado dessa realidade, realmente é muito complicado entendermos a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa nação e a humanidade como um todo funcionando em ordem, respeitando os mais velhos, as autoridades e por isso nós vemos as coisas como estão. Então, são leis morais, sim, são éticas, é uma ética junto com o eterno e que faz com que nós temos que nos avaliar o tempo inteiro. Então, isso diz respeito diretamente ao nosso comportamento, a nossa conduta. E também diz respeito ao cuidado e responsabilidade. Também o cuidado e responsabilidade em relação ao trato civil. Quando a gente é possuidor, por exemplo, de um animal, tem que tomar cuidado e tem que cercar esse animal para que ele não vá fazer mal a outra pessoa ou a propriedade de outra pessoa. É um cuidado com o outro, é um zelo com o outro. É se, por exemplo, eu abrir um buraco, como diz a Torá, para encontrar água, eu tomar o cuidado de sinalizar ou deixar ele tampado para que não caia um animal do outro ou uma pessoa ali dentro, é o cuidado com a pessoa, é o cuidado com o outro. Então, mas também é um ato de responsabilidade, porque ele traz para o nosso povo Israel responsabilidade diante do eterno, como nós veremos. Por quê? A nação de Israel e cada um de nós, né, aderidos ao eterno, nos aproximando de Israel, precisamos cumprir a palavra do eterno, proclamar o nome do eterno com cuidado e com zelo para chegarmos até a sermos encontrados realizando aquilo que o eterno nos deu. Vamos então, e essa questão de cuidado e responsabilidade diz respeito em andar com obediência e toda essa estrutura, ela visa o quê? Visa disciplinar a nós, disciplinar os nossos sentidos, disciplinar a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente se relacionar com as coisas, porque nós nascemos nos relacionando com as coisas, com as pessoas de uma maneira errada. Nós dependemos da revelação do eterno, no meio do seu santo espírito, de toda a palavra, para chegarmos até uma estatura de obedientes e seguimos esse caminho. Então é uma situação de disciplina, é aceitarmos essas leis sobre nós, porque essas leis estão estabelecidas. Não cabe a nós questionar os seus artigos, questionar os seus incisos, é um contrato onde a gente só cabe a nós assinar. Ou a gente assina e adere ao eterno, ou não assina. E não adere ao eterno e vai viver na desordem, como a gente tem visto aí. Não existe um meio termo, vou assinar mais ou menos, eu vou questionar esse contrato com o eterno. Não, não existe essa possibilidade. Não existe meio obedecer. Ou obedece, ou não obedece. Nesse caso, então, é uma disciplina dos nossos sentidos. É uma disciplina da nossa racionalidade, da maneira como a gente pensa, da maneira como a gente age. E em relação a isso, o nosso povo Israel tem um comentário bastante interessante sobre as provas, sobre as provações. Exatamente nas provações, o povo de Israel tem a capacidade de avaliar se o que ele tem pensado, ou se ele tem recebido como a fé, o entendimento da palavra e procedido de acordo com aquilo, se ele está em relação ao seu comportamento e a sua fé, se existe alguma diferença em relação a isso. Se existe alguma diferença entre o seu interior, aquilo que o eterno tem implantado no seu coração, e o seu comportamento. Por quê? Nas provações, precisamos ser aprovados. Se caímos e somos reprovados, é porque há alguma coisa diferente entre a nossa fé, o que o eterno tem nos dado, e o nosso procedimento, que é o nosso comportamento. Então, em relação a isso, a gente precisa ter esse conhecimento. E a questão da disciplina dos sentidos é fundamental por conta do controle dos desejos. Por quê? Nós temos uma natureza carnal que precisa ser adestrada, precisa ser morta, a gente precisa deixar morrer a nossa natureza carnal, que é pensar como o eterno pensa, elevar o nosso coração ao coração do eterno, para que o nosso pedir seja atendido, porque é o mesmo interesse nosso com o do eterno. A gente não vai pedir uma coisa que é só para nós, que é para o benefício da nossa família, que era exclusivamente para o benefício do meu filho, da minha rua, tem que ser um bem comum. Justamente por isso, nós temos que elevar a nossa condição espiritual diante do eterno. E por isso, nós temos que controlar os nossos desejos. Nós temos que saber exatamente onde que está a nossa cabeça, como é que estamos caminhando. Isso tudo fala na porção Mishpatim, que se encontra em Êxodo 21, de 1 até o 18 do capítulo 24. Então, nós temos as leis relativas aos escravos, que são os servos, e eles se encontram em Êxodo 21, de 1 a 11. Nós não vamos fazer a leitura agora pelo adiantado, mas em relação à questão dos escravos aos servos, a gente vê que, pela legislação, ela é uma questão temporária. Ela não é uma questão perene. Ela só se torna uma questão perene se o servo assim o quiser. Se o servo entender que o seu senhor foi bom para com ele, cumpriu com os mandamentos, cumpriu com o contrato, e aí ele foi atendido naquilo, e ele diz, eu quero continuar trabalhando para esse senhor. A analogia que foi feita aqui agora há pouco é do nosso próprio relacionamento com o eterno. E esse shabat é um shabat especial em relação a isso, porque é o shabat Shekalim. É o shabat que está anunciando que nós temos que preparar o meio Shekel, que é a nossa porção, é a nós nos apresentarmos diante do eterno, para espiar os nossos pecados, para resgatar a nossa própria alma. E o Salmo 49, versículo 7 e 8, diz que nenhuma riqueza será capaz de resgatar a alma, porque teria que ser muito, não existe condição de resgatar a alma com dinheiro, com valor. Então, como que essa situação se dá? Como que isso se coloca diante dessa questão? Se a gente for entender que a situação da servidão, do escravo, ela era uma questão temporária, nessa legislação de Êxodo 21, de 1 a 11, diz o seguinte, se por ocasião de roubo, se por ocasião de uma falta, se por ocasião de uma dívida, a pessoa poderia vender a sua força de trabalho para cobrir essa dívida, cobrir essa falta. Então, é um trabalho assalariado. E aí, teria um período, um período de seis anos de trabalho, e no sétimo ano, a pessoa teria que sair livre, mas ela poderia ficar. E aí, a gente é confrontado com uma questão. Se a gente entender que a gente, no meio cheque é o que a gente está se apresentando com o eterno, e aí a gente vai falar sobre os significados desse meio chequel, a gente está se colocando diante do eterno com o meio chequel, para o resgate da nossa alma, se a gente entender que o nosso sumo sacerdote morreu para resgatar a nossa vida, para abrir um caminho para a salvação, será que não é esse o eterno que diz, que apresenta Yeshua Hamashia, que Yeshua Hamashia veio, assim como Israel, apresentar o eterno para toda a humanidade? Não é esse o eterno, o eterno fiel, que nós iremos até as portas e pedir para que fure a nossa lóbulo, na nossa orelha direita? Porque quanto que nós teríamos que trabalhar para o eterno por conta do resgate das nossas próprias almas? Quais foram as nossas falhas? Quais foram as nossas faltas? O que nós, como nós nos sujamos, sujamos as nossas vestes, sujamos as nossas mãos, afastados desses mandamentos, e qual é o caminho que nós temos que fazer? E quanto de trabalho nós temos que dar para o reino, para que tenhamos a nossa alma resgatada? Se a gente for calcular, dizem os comentaristas que Moisés tentou fazer esse cálculo, só que o eterno falou que era para ele parar de tentar fazer esse cálculo, porque a medida que ele dá é a nossa medida, não é a medida do eterno, é para nós nos apresentarmos como meio Shekel, porque somos imperfeitos e precisamos buscar a perfeição com uma adesão completa ao eterno. Então, passamos aí pela questão dos escravos. E aí, a gente precisa também agora ver a paraxá em Êxodo 22, no versículo 18. Ali, eu interpretei o Êxodo 22, o versículo 18, como uma lei relativa a respeito à autoridade. Vamos ver. Êxodo 22, versículo 18. A feiticeira não deixarás viver. A seleção desse versículo tem relação ao que o eterno falou conosco durante essa semana. E aqui, a gente está vendo que é uma legislação que fala sobre relação com o eterno, mas ele fala primeiramente sobre um aspecto de um direito penal diante da relação do eterno com a população, com o povo de Israel. E diz que a feiticeira não deixarás viver. E por que isso tem a ver com autoridade, com respeito de autoridade? Vamos lá, em 1 Samuel, no capítulo 15, para vermos isso. 1 Samuel, capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Aqui, o contexto é onde Samuel leva até Saúl a obrigatoriedade de descer e destruir os amalequitas por completo. E Saúl, ele escolhe pela cabeça dele, pelos seus conceitos, pela sua forma de pensar, por conta dos seus sentidos. E aí a gente vê que ele estava distante da Torá, como a gente acabou de ver aqui, porque ele estava pensando com o seu racional. Ele escolhe poupar o gado, poupar as ovelhas dos amalequitas, poupar o rei, para que ele conseguisse um valor político diante dos filhos de Israel, apresentando o rei como um despojo. Ou seja, ele não obedece integralmente a palavra do eterno. E aqui, em 1 Samuel 15, 22 e 23, diz assim, Samuel respondeu, Tem o eterno tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Portanto, rejeitaste a palavra do eterno. Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Então aqui, quando a gente enfrenta uma questão de feitiçaria, quando a gente enfrenta uma questão, está diante de uma legislação sobre feitiçaria, a gente está diante de uma legislação que diz respeito à obediência, a você simplesmente obedecer, a não necessariamente ter que entender para obedecer, mas obedecer, talvez posteriormente virá um entendimento. Então isso é insubmissão à autoridade constituída, à feitiçaria, à ordem dada, à palavra do eterno, aos ensinos do machia, e ao que diz e ao que se movimenta o Espírito Santo. Então nós precisamos ter essa noção, precisamos ter isso na nossa mente. Por que essa questão? Quando nós não temos o nosso eu tratado, quando nós não estamos com a nossa mente preparada para obedecer ao eterno, nós começamos a colocar e a montar um altar, que é um altar diferente daquele que o eterno diz que temos que montar. É um altar de idolatria para sacrifício a ídolos e não ao eterno. E o que o eterno falou para nós durante essa semana é que nós desmontássemos e destruíssemos o altar de idolatria das nossas vidas, que é tudo aquilo que se coloca entre nós e o eterno para uma obediência irrestrita à sua palavra. Isso está no finalzinho da paraxá passada, que nós temos ali para ver, que é o Êxodo 20, o versículo 22. Vamos lá comigo. Que é o final da porção passada. Êxodo 20, capítulo 22. Desculpa, Êxodo 20, versículo 22. Então disse o eterno a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que do céu eu vos falei. Então o povo já tinha testemunho para falar sobre o eterno. Quem era o eterno? Versículo 23. Não fareis outros deuses ao lado de mim, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Aqui no versículo 23, o eterno está dizendo, não idolatre, faça adesão somente ao eterno. No versículo 24. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Aqui, o eterno, ele diz que precisamos fazer um altar de terra, num lugar indicado. Versículo 25. Se me lavrares um altar de pedra, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares tua ferramenta, profaná-loás. E no versículo 25 diz assim, quer dizer o seguinte, se fizer de pedra, ele falou, faça de terra. Mas se fizer de pedra, a pedra precisa ser virgem, natural, bruta, criação do eterno. Então aqui a gente vê, por que o altar tem que ser de terra? E se a pessoa escolher fazer de pedra, a pedra tem que ser virgem, assim como é a terra. Uma terra virgem, uma terra que foi criação do eterno, que não tem interferência do homem. E diz, não passarás a sua ferramenta sobre a pedra. Ou seja, você não vai interferir na pedra com o seu raciocínio, com a sua forma de pensar, com a maneira que você acha que precisa se relacionar com o eterno, com as coisas e com as pessoas. Não vai fazer como Saul fez. Tem que fazer conforme o modelo que foi dado. Então não vai ter interferência humana. E no versículo 26 diz, não subirás por degraus ao meu altar, para que não seja ali exposta a tua nudez. Subirá com uma rampa, não sobe com degraus, na hora que você for fazer ali no deserto, for fazer ali um altar para o eterno, para que? Não se expõe a sua nudez. E aqui diz respeito para que você não seja exposto. Por quê? Uma ladeira ou uma terra abatida é mais simples do que a arquitetura de uma escada, onde eu teria que manejar ferramenta, onde eu colocaria adornos, onde eu enfeitaria, segundo a minha lógica, a minha forma de pensar. E não é isso que o eterno quer. Isso é para nós uma situação de ensino errado, isso é para nós conceito de tradição humana, isso é para nós tornar qualquer um incapaz de executar a responsabilidade que o eterno deu para nós. E em relação a isso, nós não podemos nos enganar. O eterno nos deu responsabilidades. Nós, aderidos ao povo de Israel, temos responsabilidade. O povo de Israel foi chamado a obedecer, para conquistar a terra, para mudar o seu caráter, tanto o caráter da terra, porque ela era habitada por povos que não tinham a Torá, quanto o seu próprio caráter. Também foi chamado para proteger o fraco e para promover a salvação. Isso era a tarefa, a responsabilidade do nosso povo Israel, que nós assumimos quando dizemos que somos um com o nosso povo Israel. E aí isso diz respeito àquela questão do anjo, que vai adiante do eterno. Isso está lá em Êxodo 23, no versículo 20 até o 31. Você quer falar? Eu lembrei de um fato que você está nos ensinando aí, a questão da idolatria, quando você forja as pedras para que elas sejam em conformidade com o altar que você cria. Quando você está forjando esse altar, você cria para si um Deus. Isso é a abominação. Por isso que ele diz assim, que quando você for formar um altar para ele, que não seja de pedras lavradas. Que isso é a abominação diante do eterno. Porque você cria ali, você forja a sua estrutura, conforme você está nos ensinando, em vez de você ser moldado pela Torá, é você que quer moldar... Você quer conformar o mandamento. Você quer conformar. Aí eu lembrei que Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, se você me permite fazer a leitura. É coisa rápida. Ele diz assim, no capítulo 3 de Lamentações, Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do meu furor. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Deveras ele volveu a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. E quebrou os meus ossos. Levantou trincheiras contra mim. Me cercou de amargura e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos. Conquistavam mortos há muito. Cercou-me com o muro e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Ele entrega o homem rebelde às suas próprias concupiscências. Amém. Pela sua rebeldia. Então ele entrega. Por isso que ele é que é a abominação diante do Eterno, fazer um altar com pedras lavadas. Exatamente. E é isso, essa palavra que Leomar traz, é de fundamental importância. Por quê? Além da gente, ali no final da paraxá Getro, a gente ser totalmente desestimulado a criar um altar, segundo o nosso modelo, mas segundo o modelo que o Eterno nos apresentou, ou seja, retirando toda a idolatria, fazendo, retirando toda a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, o nosso achismo, nós precisamos nos colocar diante do Eterno responsáveis. Por quê? Uma das funções é conquistar a Terra e mudar o seu caráter, tanto da Terra quanto do nosso próprio caráter. E isso diz respeito ao anjo que foi com o Eterno e ao Espírito do Eterno que está conosco para seguirmos caminhando com Ele naquilo que Ele tem nos falado. Ali em Êxodo capítulo 23, no versículo 20, diz assim, Eu envio um anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Você pode perceber que é a mesma relação que nós temos que ter com aquele Consolador que Yeshua deixou, que é o Espírito Santo, para nós seguirmos o mover dele. Não te rebeles contra Ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente o condicional, olha o condicionante, mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que, ou seja, esses mandamentos que nós falamos aqui a pouco, passamos por alto, mas que mencionamos aqui a pouco. Então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos eteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos eteus, aos jebuzeus e os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as tuas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas colunas. Que é exatamente isso que nós não temos que fazer. Nós temos, fomos chamados para destruir os altares de idolatria da terra que nós estamos possuindo, da nossa própria terra, destruir os nossos próprios altares de idolatria, naquilo que nós nos apegamos, que nos impede de ter um relacionamento direto com o eterno. Então, se nós fomos chamados para fazer essa destruição, essa limpeza das nossas próprias vidas, do nosso próprio terreno, nós não temos a mínima condição de levantar uma outra idolatria e lavrar uma pedra para fazer um outro altar diferente daquilo que o eterno nos deu. Então, esse é um chamamento fundamental que nós temos que compreender. Nessa situação, é importante saber que toda a criação é boa. A inteligência e o conhecimento do homem é bom. É bom. Só que tem uma regra básica. A inteligência e o conhecimento do homem é bom se aplicadas as responsabilidades com o reino do eterno. Eu não posso fiar a minha inteligência, a minha forma de pensar, o meu proceder, numa coisa que não está ligada à Torá e à lógica desses mandamentos que o eterno deu. Não tenho autorização para fazer isso. A dificuldade que nós temos, retomo agora o início do ensino, a dificuldade que nós temos é ver a nossa rua, bairro, cidade, nação, a humanidade aderida à Torá como verdade e colocando seus conceitos e a sua forma de pensar debaixo dessa lógica criada pelo eterno. Por isso nós vivemos na desordem, por isso nós vivemos nessa dificuldade que nós temos, por isso que cessam as chuvas, por isso que há violência, por isso que os nossos jovens morrem, como lembrou o Léo aqui, fazendo o serviço de apresentação da Sofia, ela estava subindo para se apresentar diante do eterno e tem jovens que por conta da violência não tem condição de chegar a essa apresentação, não conhecem a Torá, então assim, toda essa situação é a nossa realidade, por isso vivemos tempos maus, por isso essa dificuldade, e essa dificuldade se agrava quando, e se agravou com os nossos pais quando eles desobedeceram, e se agrava quando a comunidade do Machia ou as igrejas, elas pregam um Jesus que não é cumpridor da Torá, que não é cumpridor dos mandamentos, e isso faz com que simplesmente haja uma divisão entre a Torá e toda a sua lógica, todo o seu fundamento em relação a tirar a idolatria, a limpeza, a purificação, e simplesmente essa comunidade ela fica sem condições de conseguir fazer um altar ou de participar, fica sem base, sem fundamento, porque é apresentado uma instituição que não existe, e isso está claro na defesa de Estevão que está lá em Atos no capítulo 7, vamos ali ver essa defesa, lembrando que o primeiro ato pós subida de Moisés para receber as tábuas, eles fazem um bezerro, então está muito mais próximo de nós essa questão da idolatria do que a gente pode pensar, e a palavra diz que aquele que está de pé cuide para que não caia, porque a exposição ao ídolo às vezes ela é interior, como você falou, e aí ela passa, a gente não observa, e a gente constrói um bezerro conforme Israel fez, só que um bezerro escondido num local que não está visível aos nossos próprios olhos. Que foi exatamente o que o Fernando falou durante a semana, no sentido de nós derrubarmos e desfazermos, destruirmos os altares de idolatria das nossas vidas. Porque a gente agora inicia, vai próximo de missão, já para iniciar o calendário de festas, e toda a preparação que nós temos passamos do bixevato, estamos chegando a puri, e estamos indo adiante com o checalinho que falaremos rapidamente, mas vamos nos ater aqui agora a Atos capítulo 7, versículo 35 a 40. aqui, aqui o Estevão estava se defendendo diante de um tribunal, estava sendo acusado de maneira errada, fraudulenta, que também diz respeito a nossa Torá, que a gente está lendo hoje, e nessa situação aqui, ele se defende e faz um resgate da história do próprio povo de Israel. E aqui ele diz, no versículo 35, a este Moisés, ao qual haviam negado dizendo, que o povo de Israel tinha negado, dizendo, quem te constituiu príncipe juiz, a este enviou Elohim como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarsal. Aqui Estevão estava falando, o povo que estava cativo no Egito, com a sua mente cativa nos seus, ainda que constituído como um povo, não tinha capacidade pelo seu intelecto julgar essa situação. Então ele falou, quem é que vai nos tirar esse Moisés aqui? É esse Moisés? Então aqui ele estava fazendo uma comparação, que esse povo não tinha capacidade de reconhecer o seu libertador, assim como os acusadores de Estevão não tinham capacidade de reconhecer o salvador Yeshua Hamashia. Essa era a palavra de Estevão aqui. Foi este que os conduziu, no versículo 36, foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no mar vermelho, no deserto, por 40 anos. 37. Este é o que Moisés, este é aquele que Moisés que disse aos filhos de Israel, o eterno vosso Elohim vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e a ele ouvireis. Este é o Mashiach. Este aqui que Moisés falou, ele estava falando lá sobre o Mashiach, sobre o perdoador de pecados, sobre o cumpridor, sobre o hebreu, cumpridor dos mandamentos, o verdadeiro Mashiach. Este aqui no versículo 37, versículo 38, este é o que esteve aqui falando do Mashiach ainda. O Mashiach é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para Nolas dar. Está falando aqui do Mashiach, que esteve com os nossos pais e esteve com o povo de Israel no deserto. 39, ao qual nossos pais não quiseram ouvir. Essa não era a obrigação que o povo de Israel tinha em relação ao anjo? Ouvir o que estava sendo falado para seguir, para chegar até a terra prometida, para destruir os altares de idolatria? E aqui está dizendo, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração voltaram ao Egito. Assim como Léo falou, um altar de idolatria interno, externamente, a gente poderia ver até as pessoas cumprindo suas atividades, mas no seu coração voltaram ao Egito. 40, disseram a Arão, fazem-nos deuses que vão adiante de nós, quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Vamos pular ali agora para o versículo 51 até o 53, homens homens de dura servis e incircuncisos de coração e ouvido vós sempre resistis ao Espírito Santo aqui agora ele fazendo uma relação entre que o machia falou sobre o Espírito Santo e entre o mover que nós temos que ouvir e estar preparados para seguir assim vós sois como vossos pais que não ouviram o que foi falado no Egito antes voltaram no Egito nos seus corações e não estão ouvindo e reconhecendo o mover do Espírito hoje ele está falando e o eterno está falando conosco muitos não estão ouvindo o mover do Espírito hoje versículo 52 a qual dos profetas não perseguiram vossos pais até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo machia do qual vós agora fostes traidores e homicídios vós que recebestes a Torá por ordenação dos anjos e não aguardastes essa é a situação que Estevam se coloca e que nos chama na responsabilidade para que nós temos a condição de nos livrarmos da idolatria e buscarmos a Torá do eterno e buscarmos clamar pelo eterno como fez a Sofia agora a pouco tenha compaixão de mim me ensine a ouvir o mover do teu espírito que eu tenha olhos para ver ouvidos para ouvir coração circunciso e a minha fé seja como a minha prática o meu interior seja como o meu exterior e eu seja encontrada realizando aquilo que o eterno me deu para fazer é isso que nós temos que fazer é isso e é exatamente sobre isso para encerrar que fala também o Shabat Shekalim que é esse Shabat aqui assim como o Léo já explicou esse Shabat ele antecede né o mês de Adar ele é o último Shabat antes do mês de Adar e ele diz respeito já a festa de Purim diz respeito já a essa porção que nós temos aqui a porção que foi lida já pelo Alexandre lá no capítulo ex do capítulo 30 versículo 1 a 16 diz que nós não temos que parcelar esse meio Shekel e que o pobre trará um meio Shekel e que o rico trará um meio Shekel durante todo o mês de Adar esse meio Shekel ele era cobrado e recebido até o Ros Rodeste de Nissan cada um rico e pobre contribui com o meio Shekel essa subida essa levada do meio Shekel diz respeito para que nós pudéssemos resgatar a nossa alma diz respeito ao nosso povo para resgatar a nossa alma ocorre antecedendo Purim apresentando todo o povo cada um com a sua contribuição igual contra os 10 Shekalim de prata que foi prometido como recompensa por Amã já é uma preparação porque o Shabat Shekalim ele é anterior ao Shabat Zahor que é o Shabat que diz respeito a grande batalha e a luta constante do povo de Israel contra os Amalequitas e também diz respeito a expiação pela intenção do pecado do bezerro de ouro todo esse simbolismo diz respeito a esse Shabat então ele sustenta o sacrifício diário também a gente precisa entender que esse meio Shekel que era recebido como porção devida a todos ele era cobrado até Nissan porque Nissan começa o calendário religioso das festas bíblicas que tem início ali em Páscoa na ceifa nas primeiras ceifas e vai até a última colheita dos frutos lá em Sukkot onde esperamos colher um etrogue perfeito na presença de um ciclo no eterno diante do eterno então todo esse meio Shekel que era apresentado ele vinha para sustentar um sacrifício diário que era um sacrifício pela expiação de pecados durante todo esse ciclo anual então era uma expiação para todo o povo então todo o povo tinha que participar da mesma forma do mesmo jeito e na ausência do templo precisamos tomar nossos lábios e a nós mesmos como doação ao eterno isso a gente consegue visualizar ali em Oséias no capítulo 14 versículo 1 e 2 só que nós só conseguimos nos colocar diante do eterno se nós estivermos despojados desses altares de idolatria que nós mesmos constituímos sobre nós seja na nossa vida antes de sermos chamados pelo eterno seja no nosso caminhar com o eterno quando caímos e nós tropeçamos os nossos próprios conceitos se nós não limparmos a idolatria da nossa vida ou seja tudo aquilo que nos impede de ter um relacionamento direto com o eterno nós não temos condições de fazer esse sacrifício de louvor sacrifício com os nossos lábios porque pelo pecado do nosso povo Israel o templo hoje está destruído não temos condição de recolher fisicamente esse meio Shekel mas temos que fazer menção desse como estamos fazendo aqui agora e já proclamando essa preparação para a festa de Purim que é a festa onde nós tivemos uma grande um grande livramento diante da morte e nós estamos preparando toda essa nossa condição diante do eterno ali em Oséias capítulo 14 1 e 2 diz assim volta ó Israel para o eterno teu Elohim pelos teus pecados tens caído por isso não tem tabernáculo por isso não tem templo tomai convosco palavras e voltai para o eterno diz ele perdoa toda a iniquidade e aceita-nos graciosamente para que ofereçamos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios então que nós estejamos preparados todos os dias com os sacrifícios diários nos apresentamos como sacrifícios vivos cada vez mais livres da idolatria livres dos nossos próprios conceitos da nossa forma de pensar para que a gente possa fazer um louvor aceitável diante do eterno essa é a palavra do eterno eterno em nome de Yeshua Hamashia nós glorificamos ao teu santo nome por esse Shabbat nós glorificamos ao teu santo nome Pai pelo nosso povo Israel pelo nosso sumo sacerdote Yeshua Hamashia e por toda a palavra que o Senhor tem nos dado obrigado Pai por tudo que vimos hoje na vida da Sofia e sua família obrigado Pai pelos nossos jovens que eles possam estar apartados Pai e eles sejam melhores do que nós que eles sejam como flechas e vão Pai muito mais longe do que nós com nossos próprios pés por conta da nossa iniquidade por conta das nossas dificuldades conseguimos chegar Pai mas que eles vão possam trilhar um caminho mais distante possam fazer mais melhor mais rápido e possam fazer justiça ao Pai diante da tua presença é isso que nós clamamos nesse Shabbat em nome de Yeshua Hamashia Amém Amém que o Eterno nos abençoe e os guarde que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Eterno sobre ti levanta o seu rosto e vos dê a paz em nome de Yeshua Hamashia Amém Shabbat Shalom a todos Shabbat